o que é? você é aí? o que é? o que é? o que é o mané do queijo? o que é o mané do queijo? conheço lá, o mané do queijo isso aí, valeu o pai está aqui da pega de boi é tudo aqui ó aqui da pega de boi e o pai aqui na festa o cara do pai que é o drone ali ó e a entrada pessoal a quinta pega de boi no sítio mudão com a organização do amigo Zé Dodo dá um giro aqui no pátio olha o que aconteceu tem que ver aqui a qualidade de carro moto que tem pra cá é o meu amigo aqui do pepeu do gado olha o pepeu do gado aí olha o pepeu olha aqui ó a quantidade de veículo aqui no pátio aqui aqui no estacionamento olha o pepeu do gado aí veja aí ó quinta pega de boi no sítio mudão uma organização do meu amigo Zé Dodo e família aí pessoal veja a quantidade de veículos que vem prestigiar o evento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Giro aqui no pátio O canal Manamirico divulgando cultura No sertão do Moxató, Pajéu e Agreste Chega aí pessoal Estacionamento pessoal Quinta pega de voo Aqui no município de Sertanha Sintida Carualina Sintida Carualina Giro aqui no pátio Sintida Carualina Sintida Carualina Sintida Caralina Música 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 Estacionamento Pega de Boi Música 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 É isso aí pessoal, aqui é o professor Amiga daqui da festa Música 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 inscreva-se no canal, ative o sininho para fortalecer o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.